E no começo de tudo nos é apresentado o conceito de cosplay. No caso, essa é a forma final de uma autotransformação e também uma forma de arte cujo corpo é a tela de arte em que o artista pintará a sua obra-prima. Enquanto isso, no clube de mangá, um otaku grita desesperado ao ver a sua personagem favorita beirar a morte no filme. Nisso, ele desliga o aparelho para evitar ver essa cena tão triste. E feito isso, ele explica um pouco sobre a sua vida e diz que a sua mãe o abandonou o aparelho em um relacionamento com um cara aleatório. E quanto a ele, o garoto diz que na sua infância assustou a garota que ele gostava apenas para fazer ela achar que ele é um cara creepy. E justamente por ele ter esse comportamento estranho, as garotas da sua sala o chamam de otaku nojento até atualmente. Porém, ele afirma que não liga para isso. Afinal, o seu único interesse é em Lilial, uma personagem de ficção que além de ser super gentil, só tem interesse pelo personagem principal. E por conta disso, ela morre por ele e volta para a trama em forma de anjo. E ao notar que nenhuma garota faria isso na vida real, ele fica ainda mais convicto de que Lilial é uma garota perfeita. E de repente, uma garota vai até o clube de mangá onde ele se encontra e pergunta se ele está aceitando novos membros. Nisso, ele se espanta ao ver uma garota real, porém ela tenta ser simpática com ele, dizendo que também ama mangás. Porém, ele deduz que ela seja do tipo de garota que gosta apenas de shoujo. E no caso do seu clube, aquele lugar é apenas para caras que gostam de garotas de outra dimensão, também conhecidas como garotas de ficção. E então ele tenta inventar uma desculpa para expulsar a intrusa do seu clube o quanto antes. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, ela começa a se infiltrar no lugar. E ao tocar em uma das figures na estante, ela acaba tirando a roupa de Lilial. Nisso, a garota deduz que não precisará nem mesmo falar uma única palavra, pois agora ela entenderá que aquele não é o lugar ideal para ela estar. Mas ao invés disso, a garota afirma que aquele não é um lugar tão ruim assim. E além disso, ela explica que aquela estátua é baseada na arte de um mangá hentai do livro do quinto aniversário. E ao ver que a action figure coloca uma calcinha branca e chata na Lilial, a garota afirma que essa não foi uma decisão tão assertiva. Pois, levando em consideração a personagem, seria melhor terem colocado uma calcinha preta nela para fazer ela ficar ainda mais sexy. E ao ouvir isso, o garoto concorda com ela. Porém, ela nota que está agindo de um jeito muito estranho para quem acabou de conhecê-lo. Portanto, ela se desculpa com ele e diz também que não é legal julgar o gosto das calcinhas de outras garotas. Porém, ao ver que ela está analisando as coisas do modo errado, ele diz que na verdade só está estranhando o fato dela gostar do mesmo tipo de mangá que ele. Nisso, ela afirma que sempre gostou de personagens fofos e sexy, mas logo ao dizer isso, ela afirma que os seus gostos realmente podem parecer estranhos para outras pessoas. Mas ao invés de julgá-lo, o garoto diz que eles possuem algo em comum. No caso, eles sabem muito sobre a Lilial, e então ela afirma ser a pessoa que mais ama a Lilial. E ao ver isso, o garoto se sente uma competição para ver quem gosta mais dela, e diz que Lilial é uma personagem feita pensada exclusivamente para agradar os homens. Portanto, uma garota jamais poderia entendê-la. No entanto, a garota deixa claro que sempre gostou de heroínas projetadas para o público masculino. Portanto, ela também é capaz de entender e compreender a fofura de Lilial, assim como os meninos. Então ela descreve os mínimos trejeitos de Lilial, demonstrando ter muito conhecimento do que ela fala. E além disso, ela afirma que gostaria de ser a própria Lilial, caso fosse possível. E quanto ao garoto, ele fica espantado com tudo isso, afinal, ele não esperava conhecer uma garota que amasse a Lilial tanto quanto ele. Então a garota nota que ele estava vendo o filme antigo da Lilial. Em seguida, ela começa a contar um pouco sobre a lore do filme, fazendo com que o garoto se empolgue e comece a aprofundar no assunto também. E ao assistir uma batalha emocionante da Lilial, os dois gritam ao vê-la próxima do perigo. Nisso, o garoto volta a se lembrar que a Otaku ao seu lado é uma garota, o que o deixa muito chateado. Afinal, como ele mesmo disse, mulher real não faz muito a sua praia. Nisso, a garota se vira para ele e diz que possui um hobby estranho e quer compartilhar com ele. Porém, ela fica um pouco receosa de revelar o que é. Nisso, o garoto está tranquilizado, dizendo que um Otaku de verdade jamais julgaria um outro Otaku pelas coisas que ele ama. Mas logo ao dizer essas palavras de conforto para ela, ele se lembra que o seu plano inicial era se livrar dela e não apoiá-la. Então, a garota vai até a sua bolsa e pega uma coleção de DVDs denominada como Cosrom, que no caso são coleções de fotos e vídeos de cosplay. Feito isso, ela revela que o seu hobby é justamente esse, fazer cosplay. Porém, o garoto toma um susto ao ver que o cosplay que ela quer fazer requer que ela fique com pouca roupa. Nisso, ela nota essa expressão de surpresa no rosto dele e diz que ele não deve julgá-la, pois ele mesmo prometeu isso. Então, ele disfarça e diz que, na verdade, o hobby dela é sim muito legal. Nisso, a garota explica que, desde criança, já era fascinada pelos trajes dos personagens de fantasia e sempre se imaginou vestindo essas mesmas roupas, principalmente se a roupa fosse fofa e sexy. Mas, conforme o tempo ia passando, ela sentia que as pessoas a encaravam com um olhar de estranheza. E por isso, resolveu manter o seu hobby em segredo por muito tempo, até que, de repente, ela foi ao seu primeiro evento pessoal. E lá, ela viu muitas pessoas fazendo cosplay em público, sem o menor medo de serem zombadas. E ao se lembrar disso tudo, a garota se sente motivada e diz que irá seguir o seu sonho e fazer um cosplay da Liliel. Nisso, o garoto pergunta exatamente o que ele pode fazer para ajudá-la, e ela pede para ele ficar responsável por tirar as fotos do cosplay dela. E ao ouvir isso, ele obviamente se espanta, porém, a garota explica que não se sentirá confortável em ser fotografada nessas condições por um estranho. Nisso, o garoto entende, mas deixa claro que não sabe manusear uma câmera direito. Mas, ao invés de encarar isso como uma desvantagem, ela afirma que também é nova nesse ramo. Portanto, a única coisa que eles precisam é de paixão. E, além disso, a garota diz que prefere ser fotografada por ele, que compartilha da mesma paixão pela Liliel. Afinal, ele a ouviu e a levou a sério desde o começo. Dito isso, ela pede novamente para entrar no clube de mangá dele. Nisso, o garoto começa a pensar nessa ideia e, no fim, acaba aceitando tê-la no seu clube. E diz que ter um motaku do nível dela no time será algo muito bom, pois as ideias de cosplay dela podem acabar fazendo parte das atividades do clube. Além do mais, ele explica que ela não precisará se preocupar com ele, afinal, ele já é comprometido com a Liliel. E, fora isso, ele deixa claro que as mulheres do mundo real não o atraem em nada. Portanto, ele garante que ela poderá usar as roupas mais sexy que conseguir. E, ainda assim, ele não sentirá nada por ela. E, ao ver isso, ela se sente mais confortável para mostrar uma adição às fantasias. Porém, assim que ela começa a tirar a roupa, o garoto cai na contradição e fica vermelho ao ver ela dessa forma. Então, ele coloca uma cortina na janela para evitar que as pessoas de fora vejam aquela cena. Nisso, ele explica que só está sendo afetada por ela devido ao fato da garota ter começado a tirar a roupa do nada. E, enquanto ele continua em choque, a garota segue preparando seu cosplay. E, ao finalizar, ela pede para ele tirar suas próprias impressões do cosplay. Nisso, ele fica paralisado ao ver aquela maravilha. Em seguida, ela o chama pelo nome do personagem principal da trama, deixando o garoto ainda mais maluco. Então, ele sente que está com a própria Liliel em sua frente e nota que precisará dar um jeito para a situação não sair do controle. Porém, a garota continua mostrando o cosplay por completo e levanta a saia para mostrar o que está por baixo, com a desculpa de que aquela peça de roupa também faz parte do cosplay. E, ao ver isso, ele não resiste e acaba apagando. E, um tempo depois, ele começa a arrepender por ter deixado a garota entrar no seu clube e diz que não está apaixonada por ela. Afinal, ele já prometeu devoção total à Liliel da ficção. E, no meio de seus pensamentos, a garota de antes reaparece e pede para ele chamá-la de Liriza, a partir de agora. E, então, os dois se juntam para falar sobre os ovos antigos da Liliel. Depois disso, eles se divertem jogando juntos. Nisso, o garoto sente que não poderia ter uma parceira otaku melhor do que ela. E, no meio da partida, a garota pausa o game em um quadro específico que mostra mais do que devia da Liliel. E, ao ver ela tendo essa clássica atitude de um garoto de 13 anos, ele é estranho, porém, ela explica que precisa se ater a todos os detalhes da personagem. Pois, só assim, ela poderá fazer um cosplay perfeito. E, ao ver isso, o garoto finalmente entende o porquê dele ter achado ela idêntica à Liliel. Afinal, ela pensa em todos os detalhes. Então, ela resolve fazer o cosplay da Liliel de novo. E pede para ele tirar algumas fotos dela com o telefone mesmo. E, após tirar algumas fotos, a garota decide pegar uma outra fantasia da Liliel. Enquanto isso, o garoto continua tirando as fotos. E, mesmo sem entender nada de ângulo e de como tirar as fotos, ele sente que está se divertindo muito com aquilo. E, após conferir as mesmas, ela nota que o homem específico ficou igual à arte da Liliel em um determinado capítulo. Nisso, ela volta a demonstrar felicidade ao ter ele para compartilhar essa mesma paixão que ela. E, ao notarem que já está tarde, Liriza decide voltar a colocar o seu uniforme normal. Porém, no meio do processo, o zíper de sua fantasia trava. E, então, ela pede a ajuda dele para destravar aquilo. E, ao levantar o zíper com tudo, ele acaba deixando as beldades dela à amostra. Em seguida, a garota fica desorientada com aquela situação e tropeça. E, antes dela cair, ele é segura. Porém, a sua mão acaba parando no coração dela, separada apenas por uma camada de gordura. Nisso, ele se afasta e decide ir embora. Enquanto isso, Liriza fica para trás. E, se questionando por que o seu coração está batendo tão forte. Nisso, ela deduz que seja algo tratável com remédio. E vai para casa se cuidar. E, ao ir até a sala do diretor, Tatiana explica que ela é uma modelo. E que acabou de voltar do exterior após gravar alguns trabalhos. Nisso, ele se impressiona com o fato de uma modelo famosa ter escolhido estudar na escola dele. E ela, por sua vez, afirma que a escola dele é excelente. Mas, além disso, ela também está ali por odiar um cara em específico. Dito isso, ela começa a andar pelos corredores da escola. Os outros alunos a reconhecem na hora. E começam a enchê-la de elogios pelos cantos. Mas, um desses alunos toma coragem e vai até ela lhe pedir um autógrafo. Nisso, Tatiana prontamente se dispõe a fazer o que o garoto está pedindo. E diz que pode dar autógrafos a todo mundo que lhe pedir. E, assim que ela diz isso, um grupo imenso de pessoas se coloca à sua frente. E, do outro lado da sala, duas garotas comentam sobre Tachibana. E dizem que há um rumor dela estar namorando um outro modelo, conhecido como Ki. Nisso, as garotas se sentem com inveja de ouvir ela namorando um cara tão atraente. Porém, acreditam que ela poderia namorar qualquer um que quisesse, devido a sua beleza e o seu corpo perfeito. E, quanto a Tachibana, ela pergunta se há algum clube de mangá naquele lugar. Então, os garotos dizem não saber da existência de um clube desses por ali. E perguntam se ela gosta de mangás. Nisso, Tachibana diz que é muito pelo contrário. Na verdade, ela os odeia. Enquanto isso, Okamura continua pensativa sobre o acidente anterior. Mas decide simplesmente agir como se nada tivesse acontecido entre ele e Ririza. Porém, ao entrar na sala do seu clube, ele se depara com ela o esperando. E, assim que ela o vê, Ririza acende seu coração disparando novamente. Nisso, eles quebram o silêncio falando sobre a nova aluna que se juntou à escola naquela manhã. E Ririza explica que a garota em questão é uma modelo famosa e que possui o corpo e a aparência perfeita para fazer um cosplay com uma melhor amiga de Liliel, que, no caso, é a Miriela. Nisso, eles pegam a câmera do clube para conferir o equipamento. E ao virem quem dá fotos ali, Okamura nota que essas são as fotos que eles tiraram no festival de cultura que teve na escola. E, de repente, a Ririza pergunta o que eles vão fazer naquele dia para se divertirem. E Okamura diz que eles podem tirar algumas fotos. Afinal, da última vez que eles fizeram isso, ambos se divertiram bastante. Além disso, ele começa a ficar vermelho de vergonha. Mas cria coragem e diz que o cosplay dela estava realmente muito bem feito. E ao ver isso, a Ririza fica extremamente feliz. Pois, de início, ela acreditava que estava o forçando a acompanhar as suas ideias bobas. E o fato de, possivelmente, estar o forçando estava deixando ela preocupada. Nisso, Okamura deixa claro que não faria essas coisas se realmente não tivesse interesse. Nisso, a Ririza decide começar a se trocar imediatamente para fazer o cosplay. Mas ao pegar a sua mochila, ela se lembra que aquele era o dia dos professores a inspecionarem. Portanto, ela acabou não trazendo as suas roupas para o cosplay. Nisso, Okamura nota que eles precisarão deixar as fotos para uma outra hora. Porém, a Ririza o puxa pelo braço e o leva até uma sala de aula aleatória. E ao ver essa ação repentina da garota, ele fica sem entender nada. Então, Ririza explica que eles poderão tirar algumas fotos de prática por ali. Afinal, ninguém aparecerá por lá. E quando Okamura, ele prepara sua mente para aquela situação. E diz para si mesmo que está tirando fotos apenas da Ririza e não da Liliel. E tenta forçar em sua mente que ela é 3D. E após tirar várias fotos, ela vai até ele ver como ficou. E toma um susto ao achar essas fotos horríveis. Afinal, ela ainda não se acostumou a ver fotos onde ela aparece como Ririza. No caso, ela prefere as fotos onde ela aparece como Liliel. Nisso, Okamura tenta tranquilizá-la, dizendo que muitas personagens possuem esses uniformes escolares. O que faz dela uma possível personagem 2D. Ao pensar por esse lado, Ririza nota que só precisará pensar naquele uniforme como um cosplay. E assim, ela não terá problemas ao ver a sua própria foto. Então, ela tira o óculos e passa uma maquiagem forte para ficar ainda mais parecida com a personagem de mangá. Ao ver isso, Okamura fica em choque e tenta se controlar novamente. Dizendo para si mesmo que a garota ainda é a mesma Ririza de sempre. No caso, ela é uma garota 3D. E ao ver ele fazendo isso, ela pensa que ele está se concentrando com o mantra. E quanto a ela, a garota decide fazer uma pose de um mangá bem quente. Porém, ao achar que ainda não é o bastante, ela deixa claro que conhece o mangá onde uma personagem faz uma pose ainda mais provocante do que essa. Ela com certeza está querendo matar o otaku. Mas ao se levantar para colocar essa ideia em prática, o seu óculos cai no chão. Então, Ririza se abaixa para procurar por ele. Enquanto ao Okamura, ele continua tirando fotos dela nessa pose. E assim que Ririza se levanta, ela acaba batendo a cabeça na mesa. Isso que faz ela cair em cima de Okamura, em uma posição um tanto sugestiva até demais. Nisso, ele se desculpa por ter colocado a mão nela onde não devia. Porém, Ririza afirma que isso é perfeito. Afinal, essa é uma pose muito comum em mangá Shonen. Principalmente aquele mangá do bombeiro. E após isso, eles resolvem parar para dar uma olhada nas fotos cheiradas até então. E Okamura afirma que todas saíram muito sexy. Assim como ela queria. Então, Ririza olha as fotos e começa a ficar vermelha de vergonha. Pois no meio das fotos, ela acabou se esquecendo de que não estava mais usando um cosplay. Portanto, aquelas fotos refletiam a imagem dela como Ririza. Nisso, ela grita pedindo para ele não ver as fotos e o manda apagá-las imediatamente. E no meio disso tudo, o interfone toca, chamando Ririza para suas aulas obrigatórias que ela deveria estar fazendo. Nisso, ela sai correndo desesperada para ir até as aulas. Enquanto ao Okamura, ele decide manter as fotos dela na câmera. Afinal, o espírito do seu clube consiste em manter salvos momentos divertidos que eles passam. Tá, tá bom. A gente acredita nesse papinho. Valeu. Claro. Enquanto isso, os alunos estranham o fato de Tachibana estar no prédio do clube. E se questionam em qual grupo ela entrará. E no meio de toda aquela muvuca, uma garota passa por eles com um balde cheio de água. Eu se distrair, ela esbarra um dos alunos e derruba toda a água na roupa de Tachibana. Enquanto ao Okamura, ele decide voltar para o seu clube. E nota que ficar ali sozinho não o diverte tanto. Então, ele começa a ouvir uns sons de pessoas falando alto do lado de fora. E decide ver o que está acontecendo. E assim que ele abre a porta, ele se depara com Tachibana. Nisso, ela o reconhece na hora e pula nos seus braços. Então, eles se lembram de 5 anos atrás, quando ela perguntou se ele tinha interesse em alguma garota. E ele imediatamente responde que está apaixonado por Lilial. Uma mulher que jamais irá traí-lo. E ouvir isso, Tachibana começa a brigar com ele. O chamando de Otaku esquisito. E dizendo que odeia ele e tudo que é relacionado a mangás. E voltando ao presente, os garotos saem em busca de Tachibana. E então, ela se esconde no clube de Okamura. Que por sua vez, tampa a janela. Para evitar que os alunos a vejam ali dentro. E feito isso, ele pergunta o porquê dela tê-lo abraçado tão de repente. Nisso, Tachibana afirma que não pôde se conter. E resolveu fazer isso para ver se o coração dele daria ao menos uma batida mais forte. E ao notar que ela está toda encharcada, ele pergunta o que aconteceu. E Tachibana explica que isso é uma longa história. Portanto, ela pretende ficar ali até suas roupas secarem. Nisso, a garota começa a ficar como veio ao mundo enquanto o provoca. E por fim, Tachibana dá permissão para ele voltar a olhá-la. Mas ao fazer isso, ele a vê com seu sutiã na mão. E a manda parar de provocá-lo. E ela, por sua vez, decide se deitar no sofá para dormir um pouco. Afinal, ela ainda está cansada da filmagem que participou na noite anterior. Porém, ela se deita sem nada, o que deixa Okamura ainda mais nervoso. Em seguida, Tachibana sugere que ele se junte a ela. Nisso, o garoto chega ao seu limite. E pergunta porquê dela estar fazendo tudo aquilo. E Tachibana diz que é porque ele nunca a tratou com uma garota fofa quando ela era criança. Além disso, ela acha divertido deixá-la desconfortável. Nisso, ela pergunta se ele acha ela fofa agora. E Okamura, por sua vez, afirma que ela sempre foi. E ouvir isso, a garota fica vermelha igual um pimentão. E deduz que ele não esteja falando sério, mas Okamura assegura que sim. E diz que todos ao redor dela sempre a chamaram de fofa. Porém, Tachibana afirma que agora ela é ainda mais. Além de ser uma modelo muito famosa. Portanto, ela pede para não ser tratada como a mesma criança de antes. Porém, ao vê-la brincando com as suas tranças, Okamura afirma que ela ainda aparenta ser aquela garotinha que brincava com ele na infância. E ouvir isso, Tachibana se levanta e começa a dar chilique. E nisso, Okamura se desespera ao ver que ela está com a skin grade. Em seguida, tropeça em um mangá e cai em cima dela. E como se essa situação clichê não fosse o bastante, Liriza começa a se aproximar ainda mais do clube. Mas antes que ela pudesse pegá-lo nessa posição sugestiva, o clima perfeito que estava rolando entre os dois é quebrado. Com Okamura se levantando e colocando seu casaco nela. Nisso, Tachibana pergunta novamente se ele tem uma queda por alguém. E ouvir essa pergunta repentina, lhe vem à mente o rosto de Liriza. Porém, ele dá a mesma resposta de antes. Dizendo que a sua verdadeira paixão é a Liliel. E esse LID2 que o rosto de Liriza tem aparecido em sua mente por engano. Na final, o cosplay que ela fez de Liliel ficou tão bem que acabou grudando em sua cabeça. E após dar essa explicação fajuta para si mesmo, Okamura fica aliviado por ainda gostar de Liliel na versão 2D. E quanto a Tachibana, ela continua achando um ataque esquisito. E embora ela tenha ficado feliz em vê-lo, ela afirma que ainda o odeia. E dito isso, Tachibana vai a um lugar isolado. E se questiona do porquê não fala logo que gosta dele. E em berço dos pensamentos, ela se lembra do dia em que recebeu uma oferta para entrar no mundo das modelos. E logo ao ver isso, Tachibana deduz que se ela ficar mais bonita e popular, provavelmente Okamura irá começar a gostar dela também. E já em outro momento, um homem vai até ela e diz que o cara que ela se interessa é um otaki estranho para lá de esquisito. E por isso, ele se questiona do porquê dela gostar tanto dele. Afinal, ela pode conquistar caras ainda melhores agora que ela é famosa. Mas nisso, ela se lembra de um dia na infância, quando Okamura a salvou, quando ela estava sofrendo bullying. E ele chamou ela de Liliel na ocasião. Nisso, Tachibana decide ir pesquisar um pouco mais para saber de quem ele estava falando. E então, ela encontra o mangá onde essa personagem aparece. E nisso, ela começa a tentar ficar cada vez mais parecida com essa personagem. E após um tempo, ela tenta falar com ele. Porém, Okamura já não a reconhece. Nisso, Tachibana usa o mangá favorito dele para puxar o assunto. E ele, por sua vez, a pega pela mão e começa a inserir em suas brincadeiras. Porém, diferente dos outros garotos, ela nota que ele não se apaixonou por ela assim que a viu. E isso permanece até os dias atuais. O que faz com que ela não consiga esquecê-lo tão facilmente. E como ele só se sente seguro e confortável na presença de um anjo. No caso, a Liliel, Tachibana decide se tornar um anjo na vida real para ele. E assim, conseguir conquistá-lo algum dia. Porém, logo em seguida, ela o vê interagindo com o Ririza na sala do clube. Uma garota que ela não conhece até então. E ela, por sua vez, começa a tirar tudo para começar a sessão de fotos. Enquanto a Tachibana, ela resolve vir até o lugar para tirar a limpo que ela acabou de ver. E assim que ela abre a porta, ela se depara com os dois tirando as fotos do cosplay. Nisso, ela começa a brigar com ele, dizendo que ele havia prometido que não trairia Liliel. E no meio dessa confusão toda, Ririza aproveita e pede para a Tachibana fazer cosplay junto com ela. E vai se formando um clima muito gostoso. Quero ver como é que vai terminar isso daí, porque as duas agora vão fazer cosplay. Essa outra sabe o que quer, mas ainda assim é meio tisundere. E quando ficou de frente pro gol, ela começou a regar. E o coração da Ririza já tá batendo pelo Otaku há muito tempo. E eu quero ver se eles vão dar mais algum passo. Então deixa o like, se inscreve. Próximo episódio eu com certeza trago pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.